E lembrando, os indicados nesta categoria são Felipe Cime, Felipe Bartolomeu, Rodolfo Medina. Nós temos imagens deles aqui, olha que lindo, isso aqui é o Oscar mesmo. E o Oscar vai para... Vai para quem? O primeiro caboré da noite, de empresário ou dirigente da indústria da comunicação, vai para Felipe Bartolomeu. É, vou fazer isso, cara. Afemaria. Cara, vocês não sabem o que é ser indicado com o Felipe Cime e Rodolfo Medina. É um horror, porque os caras são gigantescos, assim, eles são... Aliás, eu vou começar quebrando o protocolo todos, todos, antes que você me prenda, Marcelo. Eu bebi pouca Heineken ainda, nosso querido cliente, e vou chamar aqui no palco Rodolfo Medina e Felipe Cime, por favor. Eu quero que essa coruja seja não só de um dirigente da indústria, mas que seja de uma indústria que tenha um coletivo de dirigentes e de gente pensando para fazer uma indústria melhor. Como já é quase meia-noite, eu vou tentar ser o mais breve possível. Eu preciso... É, fica do outro lado. Fica mais rápido. Olha que tu tá em gato, cara. De um lado fica o negócio. Eu preciso agradecer e parabenizar Marcelo Salles Neto, todo mundo do minha mensagem. Vocês têm noção do que vocês fazem nessa noite, uma vez por ano? Vocês acendem a chama de uma indústria que é a chama de todas as indústrias. Uma indústria de ponta da criatividade no mundo. Eu nem vou ficar citando todo o valor que a gente tem aqui, que a gente tem um monte de imperfeição e a gente precisa falar também sobre elas. E acho que a gente vai falar um pouco aqui. Mas só para citar uma nesse ano especificamente, que é o fato de a gente contribuir efetivamente para ter uma imprensa livre. Tão fundamental nesse ano para combater desinformação, para combater censura, para combater... Esse monte de palavras que a gente achou que não ia entrar, mas no nosso vocabulário entrou. Então, eu acho que a gente tem que sim olhar as imperfeições da indústria, mas essa noite acho que a gente podia muito também celebrar o lugar que a gente tem ocupado como indústria. É muito foda a gente estar nessa indústria aqui, parabéns pela minha mensagem. Eu queria agradecer ao meu sócio, amigo, irmão, Luiz Sanches, o cara que me ensina todos os dias que nada é impossível. Eu queria agradecer a todo mundo que votou em mim, embora eu saiba que quem votou, votou naquela galera ali. Votou nas 720 pessoas que constroem comigo todos os dias uma ideia, que é a ideia da UMAP, que é colocar na rua um trabalho criativo que faz a diferença. E a prova disso são os clientes, todos os clientes da agência, mas especialmente os três que estão concorrendo categoria de anunciante. Tenho uma baita honra de ter aqui, Rê, Boticário, Lili da Amazon, todos os times de Boticário e Amazon, Heineken, Nabil e todo mundo. É uma mega honra. A categoria de vocês nem chegou, já posso dizer que eu faço parte da agência do Anunciante do Ano. Isso é muito foda. Para estar aqui, eu vou concluir, a gente vai entrar num tema que nós três, muito breve. Mas eu queria agradecer quem criou a organização que eu represento hoje e por isso que eu estou aqui. Então, Alex Pericinoto, Zé Luiz Madeira, meu guru, Marcelo Serpa, que colocou essa indústria num patamar global. Quero agradecer meus pais pelas oportunidades que eu tive na vida, especialmente a minha mãe, uma educadora que aprendeu com o Paulo Freire. Ela estudou com o Paulo Freire e me ensinou o que pode mudar. Aliás, a Samanta falou isso no ano passado. O que muda o mundo, de fato, é a educação. E, para terminar, eu queria agradecer o amor da Fernanda, minha esposa que está aqui, do Vicente e da Maria, que não dormiram até agora ansiosos. Vocês me inspiram e me ensinam todos os dias. Bom, agora eu vou tomar liberdade de ler muito rapidamente, prometo. E eu vou ler porque esse texto é do CIMI, mas, na verdade, é de um monte de mão. Então, eu não soaria 100% natural se eu falasse aqui da minha voz e da minha cabeça. Então, vamos lá? Por favor. Bom, quando dá indicação à categoria de dirigente da indústria da comunicação, nós três aqui, a gente se reuniu e conversou sobre alguns incômodos parecidos com a indústria. Enquanto dirigentes, a gente sabe que tem o privilégio, a influência e a oportunidade de ser parte da solução. A pergunta que a gente se fez foi, como é que a gente pode usar essa posição para que, nos próximos anos, não sejamos novamente ou necessariamente três homens brancos cis, indicados na categoria? Dessa pergunta nasceu uma iniciativa concreta. Porque a gente pode ser concorrente de mercado, mas pode e deve ser congruente em pensamento e intenção. Que puta peça, hein, Simi? Nós e os times da OMAP, do grupo Dreamers e Soco, trabalhamos juntos para desenvolver um projeto que pudesse gerar impacto real para essa indústria. Hoje, a gente quer ajudar a formar pessoas de grupos subrepresentados da nossa indústria em uma iniciativa acadêmica sem precedentes. Nos unimos à ISPM e desenvolvemos um curso de formação e liderança para a indústria da comunicação. Não um curso genérico sobre liderança, mas um curso que vai trazer para a sala de aula os desafios de reais de se liderar em uma empresa de comunicação no Brasil. Um programa extensivo de 144 horas, ou seja, de longa duração. 100% financiado pelas organizações que a gente representa aqui pela OMAP, Grupo Dreamers e Soco. 40 vagas para pessoas de grupos minorizados, de qualquer empresa, não só das nossas, que recentemente assumirão o cargo de liderança e em breve se tornarão dirigentes dessa indústria. Um programa acadêmico baseado em estudos de casos reais, para de fato formar a nova geração de dirigentes que a gente quer ver. Totalmente gratuito. Para terminar, é importante, esse é um movimento que começa com a gente, mas a gente realmente espera que isso contagie todo o mercado. Então fica aqui o convite. Que tal se a gente abrir mais turmas? Que tal se a gente desenvolver coletivamente outras iniciativas como essas? Como dirigentes da indústria, a única certeza que a gente tem é que o futuro desse mercado vai ser muito mais incrível e próspero, com articulação coletiva e intencionalidade. Obrigado, gente. Obrigado. 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 Obrigado.